Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Centro-Oeste Fitness. Hoje eu vou pedir todo mundo para ter um pouquinho de paciência, que a voz, eu estou com a gripe aqui que pegou minha voz, mas devagarinho nós vamos dar conta de falar tudo que tem para falar e hoje nós estamos com a nova direção da terraço. Vamos contar todas as novidades que vem por aí na terraço, tudo que está sendo preparado na terraço, é uma nova direção, um novo olhar que eles trazem agora novidades para o mundo fitness que a terraço vai apresentar. Abrir nosso WhatsApp 999-62-2078, você que quer mandar sua pergunta para o pessoal da terraço, tem alguma dúvida, quer participar com nós, pode mandar 999-62-2078, esse é o nosso WhatsApp e as redes sociais que a gente tem divulgado desde a última semana, as redes sociais do concurso Miss Fitness Minas Gerais. Você que quer acompanhar tudo que acontece, além do WhatsApp, você pode tirar suas dúvidas pelo e-mail leosportes.gmail.com e acompanhe também pelo Facebook, Facebook Miss Fitness MG, Facebook barra concurso Miss Fitness MG, o Facebook Léo Esportes, da Léo Esportes, tem o nosso canal no Instagram, chama também Léo Esportes e o canal do YouTube também procura por Léo Esportes que você vai achar tudo. E a partir de amanhã já vai estar no nosso site www.concurso.missfitnessmg.com.br e você vai poder fazer tudo, tudo que você quiser fazer pelo concurso, você vai poder fazer lá através do nosso site. Nós temos aí, lançamos na semana passada e foi muito comentário, nós mandamos para os grupos de WhatsApp o vídeo de lançamento do concurso em 2017 e nós vamos mais uma vez reprisar o vídeo que ficou muito bacana esse trabalho. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti